Vamo com o que tem Vamo com o que tem, porém quem tem tem não cresce o zóide, ninguém Não, chega de racionais, tá meio bosta Não sou muito bom pra cantar não, muito menos racionais Embora eu goste pra caramba Vamo, carrega logo seu Playstation 2 Aqui galera, pelo que eu tô vendo, é o mapa do Resident Evil 6 Opa, o Red Shot Toma Dilma Eita, aí sim, matei ali um funcionário do PT Ah, vou esquivar agora Pronto Pegar um item aqui, embora eu não sei se vai ter espaço na minha galeria de itens Lá pra eu tá selecionando ela, então vamos ver no... Mãe, ô Silvio, oi É, eu vou, droga, que imitação meio bosta é essa É, filha mãe, toma na cara aí, ó E no servo também, no cere... no cerebelo Tentar passar aqui com menos de 8 minutos, será que eu vou conseguir essa proeza? Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir isso, então vamos lá, se mesmo... O que que eu esqueci pra trás, hein? Bom, matei 4 inimigos até agora Opa, esse dele deu 3 Na cara Eu errei uma pá de tiro ali, tá ligado? Ela tá gostosinha, rapaz, olha a bundinha dela Eita Vou chamar ela... nossa, eu ia até zoar ali Há Ai, cara! Ai! Será que morreu? Nossa! Ele morreu! Rápido, Grazeguzo! Corre rápido! Grazeguzo é do canal Grazeguzo que faz detonados de Resident Evil também, galera. Eu achei que eu era o único... Bom, na verdade... Uma fêmea... Uma fêmea que joga Resident Evil bem... Eu tenho que tirar o chapéu. Eu gostaria muito de tirar as calças, mas eu prefiro tirar o chapéu porque melhor. Eu quero casar com a mina que joga Resident Evil. Eu adoro a mulher que joga jogos de ação. Obrigado! Não, ali não tem nada. Eu já fui ali. Sabemos bem que ele não tem nada. Oitê, cadê o cara, maluco? Poxa! Oitê, cadê o cara, maluco? Oitê, cadê o cara? Oitê, cadê o cara. A minha casa foi embaixo ali, cadê o cara. vir, não, tá ligado? Fico esperando esses caras vir, não, velho. Isso é louco. Vai que eu morro ali. Pronto. Eu não morro. Agora sim. Red shot. O tipo de rola de pulso. Os nurkies aqui, não tem isso. Ah, filha da puta, você vai carregar a hora agora? Ah, mano, você tá de sacanagem comigo. Tem mais três ali ainda. Eita, você é louco? O cachorreira. O que é isso, cara? Pronto, já liberou a porta, mas eu quero matar ele. Eu queria matar mais alguém, tá ligado? Mano, desce. Então deixa, tá bugado. Só pode. Eu, hein? Eita porra, quase tô morrendo, cara. Você é louco? Aí, galera, se você gostou do vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação e se inscreve no canal se caso você não é inscrito, beleza? Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.